Coronado Eu tô com vergonha Vai, eu vou pôr, em 3, 2, 1, vai Eu vou pôr, você é um unicórnio Eu te saldo, você é um unicórnio, Coronado Meus amigos, mano Hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Hortinha, rapaziada É o seguinte, a gente tá aqui Num parque de diversão, mano, comemorando o aniversário Do Coronado, mano, hoje É aniversário dele E, véi, eu tô dando tipo assim Um dia de princesa pro Coronado, tá ligado? Mano, trouxe ele no parquinho, só que não vai começar Trouxe ele no parquinho Mano, juro A gente, a gente vai começar Sabe os nossos videos que a gente começa dançando? Hoje, rapaziada, a gente vai começar Diferenciado, mano A gente vai dançar aqui Eu vou lá ganhar o segundo Eu vou só dançar aqui Eu vou só dançar aqui, ó Eu vou chegar Mano, colocamos, ó Não sei nem como funciona É só fazer Mano, é só Chama Vai, vai, vai Vai, 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 mano, não sei também Pera aí Pera aí Ah, 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 entendi Tem que ficar de dois Vai? Tá tudo dominado, tá aí Eu não tô entendendo o jogo, cara Eu não tô entendendo Mano, não tem como eu ir você dançar junto, não Não, ela pode sair eu vou no cenário Então vamo Mano, não é o que tá fazendo, né? Eu tô fazendo errado, não é possível Ô Conor, deixa eu fazer, vai Eu não sei o que eu tô fazendo Vai, vem Ah A cara do Puga é melhor Vai Não, tipo assim, você tá dançando bem, mas você tá perdendo o jogo Ihhh Game over Game over Não, não, não Você tomou um pau, porque eu não tomei game over É porque a música tava acabando, você fez a pontuação acabar Ah, não, você aqui perdeu, eu ganhei Eu ganhei, você perdeu, é meu aniversário Eu ganhei, eu ganho e você perde, é meu aniversário, não adianta Eu vou tentar fazer um contra o outro então Ah, é uma graça Mano, eu vou colocar a câmera ali e vamo ver quem vai ganhar Aê rapaziada, colocamos aqui pra dançar, mano Colocando mais fácil, esse patão vem ajudar nós aqui Ai meu Deus, o menino abençoado Pancadão, pancadão Aí, ó Tem... Madelão Só tem uma antiga, né? Mar, coloca aí, coloca aí, mano do céu Mano, eu vou acabar com você Coloca qualquer uma Mano, coloquei aqui, eu e o coronário Vou... Tá, mano Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê de novo? Não, cadê? Não Não, pera aí Ah, não sei Cadê? O meu deu perfecto agora, eu balei você Mentira Juro Mentira Nossa, eu tenho sem ar Mano, rapaziada, mas não sabe quem ganhou Não sabe, não sabe Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Não, rapaziada, de verdade Você deu perfecto alguma hora? Não sei, nem li O meu ficou dando perfecto agora, eu pulei certinho Pulou certinho, você ficou empurrando eu Rapaziada, deixa nos comentários aí, mano Quem que ganhou essa dança? Mano, rapaziada, foi feio Foi feio Foi pior dança que a gente já fez Foi, mas eu ganhei esse Eu ganhei esse Rapaziada, seguinte mano Como eu tava falando pra vocês Que a gente veio aqui no shopping hoje Achei, ó É, vim comprar um presente pro Coronado E mano, já escolheu seu presente Cadê seu presente? Foi mostrar pra rapaziada Mano, se liga nas peitas que eu comprei Não Você curtiu? Eu vou até colocar um agora Mano, de verdade mesmo Olha isso aí, rapaziada Vai trocar agora? Vou até colocar um agora, velho Mano, o bagulho Os cara tá andando de carrinho de bate bate, mano Mano, a mulher vai brigar com você, velho Ela vai brigar Nossa, ficou bravíssima, mano Coloca essa Juju aí E combina com a Juliette Combina pra carai Mano, eu vim aqui, mano No shopping Coronado Passar o aniversário dele com ele Comprei uns presentes, né Pra aí brincar um pouco aqui na pista Mano, vamo nesse aqui, viado Agora a gente tem que trabalhar em equipe De basquete? De basquete De dois, ó Nós tem que fazer o máximo de ponto possível Você joga um ou joga o outro Dota bola, dota bola, dota bola Nós tem que fazer um máximo de ponto Demorou? Demorou Depois eu vou te magalhar naquele brinquedo ali, ó É, eu naquele eu tô ansioso, velho Aquele é muito bom, mano Mano, hoje, rapaziada Você vai ver Eu e o Coronado, mano Brincando como crianças que a gente somos Bom, rapaziada Vamo passar o cartão aqui E, mano, já vamo começar Coronado Mano, assim que eu colocar o bagulho aqui, ó Vai liberar a catraca das bolas E, mano Vai, clica Tá valendo, tá valendo, mano Pega as bolas e joga Vai, 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 vai Você primeiro, vai Não, tem que jogar certo assim, ó Uma Vai, Coronado, vai, Coronado Vai, Coronado Acertei duas, Coronado Boa Errei Vamo, Coronado Bora, Coronado Joga Mano do céu Mas não tá acertando nenhuma Mano do céu Mas não tá acertando nenhuma Aí, ó Mano do céu Não tá acertando nenhuma nenhuma Foi Tem jogação Joga lá dentro do buraco Foi, 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 foi Errei Ai, meu Deus do céu Vai, Phelps Vai, Phelps Mano, deixa eu jogar Vou jogar de uma mão Ai, meu Deus, errei Acertei, acertei Mano do céu Ai, meu Deus do céu Ai, mano, tô horrível Ai, peguei a bola Acertei, acertei Nossa, marca o céu Nossa Quase, mano Quase, quase Quase Uma Duas Tá pega Vai, Coronado Duas Ah, meu Deus do céu Nossa, Coronado Mas tá indo bem, mano Ah, perdeu Ah, acabou Foi bem Não, foi bem pra cara Vai no segundo round, segundo round Vai Meu Deus do céu Mano, viado Viado, a bola cai aqui Viado, eu gravei isso, eu não sei como, velho Mano do céu Pô, sabe como tá parecendo aquele povo que faz isso no filme, sabe? Filme, né? É tipo, porque no filme o povo fica jogando basquete, se divertindo É só um joguinho, tá levando tanta série Você tá errando todas as bolas, Coronado Pô, louca Vem que acertar uma, ó Ó Ó Boa, 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 boa Ó Ó Não, você é nervoso Vai, 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 vai Mas tá acabando o tempo, Coronado Tá acabando o tempo, Coronado Mano Acabou Não, só se passasse pra fase 3 Eu não passei? Não Ah não, tá errado Mano Ó, agora é o seguinte Eu vou magalhar você Eu e você Naquele jogo ali Mano Quem perder agora, Coronado Paga o lanche Tá bom Demorou? Bora Paga mesmo? Vamos fazer o seguinte, ó Quem perder vai ser o unicórnio Unicórnio? Por quê? Porque ela vai comprar uma casquinha E se você perder Eu vou colar a casquinha na sua testa Pode ser? E se você perder Será que fazer também? Eu vou fazer também Demorou Quem perder vai ser o unicórnio Quem perder essa disputa Vai ser o unicórnio, mano Vai, vai ter que a minha vez Demorou Demorou Bora Ó, blusa nova Blusa nova É verdade Vai Vai Vai, vai, vai Mano O jogo é esse, rapaziada Pega o cartão aí, Coronado O negócio vai passar aqui Mano Vai ter um disco Flutuante por cima da mesa Eu vou ter um taco O Coronado vai ter outro taco E quem fizer mais ponto até acabar o tempo Ganha a partida Coronado Vai ser uma Vai ser duas Ou vai ser três? Melhor de três Melhor de três, né? Tá com medo, né? Eu vou magraiar uma Mano, eu vou deixar o unicórnio Um dia do aniversário dele no shopping Aqui, ó O príncipe tá aqui E, mano Que começa, Coronado O jogo Mano Primeiro ponto que a câmera na mão Depois eu vou guardar ela, hein? Ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Mano, isso aqui é foda, rapaziada Tá bom, velho Mano 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 do céu É agora No primeiro ponto dele, mano Tchau, gente 1x0 pro Coronado Vou guardar a câmera Bom, rapaziada Mano, vamos ver quem vai fazer mais ponto agora Coronado tá com 1, tá com 0 Galera Dois, diabos Não Mano, dois Vai ter ganhado com dois Não Um Dois, um Dois, um Cadê onde que sai? Aí atrás, hein? Opa Opa Ui Ai, meu Deus Tá no céu Dois, dois 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 A Mano Segura aqui Mano, achamos um cameraman aqui para nós Você vai pegar todas as imagens telespectadores Está dois a dois Mano Quem fazer ganha essa primeira partida do Coronado Bom, vamos Toma Sai Viada, eu vou fazer 2 Uhhhh E aí É agora É agora Um Ano Ih, o negócio pegou ninguém agora No Toma 3 a 2 Ganhei, ganhei Não Acabou o tempo Vai, 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 vai! Ah, meu Deus! Não! Não, mano, eu tô caindo, velho! Eu tô caindo, velho! Sai! Eu vou matar! Três da galera! Quem fizer essa vai ganhar! Mano do céu! Quem fizer essa vai ganhar! Tô miniado! Tô miniado! 4, 3! Acabou o tempo! Acabou! Mano, primeiro tempo, time masculino, Léo da Hornch, contra Coronado! Quatro a três! Mano, passa mais uma aí, Coronado! Tem chance de empatar o... Não, demorou pra você! Mano, esse jogo aqui é épico demais! Melhor, velho! Uhul! Bora, bora, bora! Ui! Maravilha, mano! Tá demorado, Coronado! Calma! Mano, não entra! Não entra! Ai! Bateu! Nossa senhora! Um a zero! Um a zero! Um a zero! Um a zero! Ah! Um a um! Mostra o amor, hein! Mostra o amor, hein! Eu tô desesperado, velho! Sai daqui! Eu tô desesperado! Dois a um! Eu tô ficando desconcertado! Sai daqui! Eu vou fazer! Uhul! Uhul! Goal! Dois a dois! Nossa! Oh! Três a dois, rapaziada! Vai perder! Eu vou pra ganhar você, Coronado! Muito bem! Vai sair, ó! Quatro, dois! Acabou! Quatro a três, Samir, Coronado! Ganhei, já! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei, Coronado! Não, vai fazer unicórnio, Coronado! Unicórnio, Coronado! Não! Vamos jogar mais uma só pra... E se eu ganhar mais uma? Não, eles perderam? Melhor de três, ganhei duas! Ah, então devolou! Mas vamos mais uma? Tudo ou nada, é? Tudo ou nada? Tudo ou nada, sem coragem! Tudo ou nada, é essa? Mano, tá tudo ou nada, Coronado! Quem vencer? Quem vencer essa? Vai levar, mano! Vai levar, vai levar! Mano, era pra você estar indo lá, agora colocar o unicórnio na cabeça! Quem ganhar vai ser vencedor, então! Quem ganhar vai ser vencedor! O nosso cameramen profissional está aqui para nos ajudar! Eu vou estar ventando aqui dentro! Mano! Coronado, tá preparado? Com certeza! Tudo ou nada? Tudo ou nada! Mano, dei mais uma chance para o Coronado pro aniversário dele! É agora, hein? É agora! Não! Nossa! Pegue! Furrou longe! Furrou, mano! Tá zero a zero, todo mundo tá com medo! Furrou! Furrou! Olha! Que crução! Furrou rápido! Furrou! Um a zero pra mim! Agora é só deixar o tempo acabar! Vai não! Furrou! Dois a zero! Furrou! 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 Nada! Pegalou! Bateu! Fugou! Uia! Uia! Vai entrar pra dentro! Vai entrar pra dentro! Sai do vídeo! Três, um! Vou te encontrar! Dois! Três, dois! Não, cadou dois! Não, cadou dois! Três, dois! Ele vai entrar! Fala! Foi acreditável! É claro porque... Acho que vou te... Fala! Goste ar Doe! Goste a Doe! Goste a Doe! Ah! 4, 3 Acabou Rapaziada do céu Que jogo Vamos lá meu unicórnio Vamos chifrudo Acho que não vai nem grudar Porque eu to suando E eu também to derretendo Vai voando Eu vou colocar um vinho aqui Mano do céu Obrigado por ter ajudado a gravar ai Tamo junto Valeu Mano agora o coronado Vai ficar chifrinho Mano vai ser épico Não ta questiono isso Você perdeu 3D Não foi só uma não Uma HEC Vamos lá o coronado vai me pagar um lanche E vai colocar um chifrezinho Na cabeça E você que da ideia É meu e eu me criei Eu podia esquecer Não Nem desconto Mano vamos no mcdonalds ali Vai ser aqui agora Vai ser sim com certeza Vai ser sim mano Rapaziada o coronado não quer no mcdonalds Porque ta muita gente aqui Ó coronado mas não vai pegar E você vai ter que dar uma volta com o bagulho na cabeça Vai congelar minha testa Vai queimar Não importa mano Tipo assim o sorvete é do lado do banheiro Eu coloco e já vou não poder lavar Não Vai queimar na testa Não mano O bagulho vai ficar legal pra carai Tem que mandar uma foto no grupo Demorou então Mano vamos lá no Burger King então E parte um molecado O mais legal é que você vai pagar e vai ficar louca Eu quero daquele lado com cheddar Com cheddar Isso Um com picles e outro sem É pra comer a comida É pra comer aqui É pra comer aqui É Sorvete Tá fechado aqui Ah tá fechado Tá fechado Tá fechado aqui ó Vai ter que ir lá então Vai ter que voltar lá Vai ter que voltar Rapaziada Eu to muito com calor Eu só queria um sorvete Não é nem pela trilagem do coronado mas Mano Eu dei a vida pra aquele jogo Eu quero um sorvete Ele vai comprar e eu quero ver ele de unicórnio Ó do jeito que ele vem Chegando Você vai pagar o sorvetinho pra nós? Você quer maior sorvete do que o lanche né Aham Olha o que eu comprei pra você Um copo que você pode encher a hora que você quiser Ou a quantidade que você quiser Mas esse aqui não fica grudar na cabeça Você quer ver a maldade Olha mano Ó vamos fazer o seguinte A gente vai comer outro lanche Porque lá tá tão de jeito Não mano tem que ser lá mesmo Ó a gente foi bom Veio pra outra praia de alimentação sem ninguém É Só que vai ter que ser lá mano O povo vai chegando retardado Mas não é Não é é né É Mano a gente vai comer agora Vai tomar o nosso Guaranazinho Mano Já já Você vai pagar a sua prenda Manda uma foto no grupo dos moleques Vou mandar E depois vai embora Vou mandar pra eles Eu sou um unicórnio Bom rapaziada Acabou de chegar nosso lanche aqui Mano vamos comer Tô cheio de fome Mano Feliz aniversário Neguinho Só que mais tarde Se o bagulho grudar na sua cabeça vai embora com o bagulho pra casa Ah pô Vou chegar lá com a tensa queimada Um buraco assim ó Mano vamos comer Você é louco Mas faz tempo que eu não como um lanchão desse aqui hein Mas se o bagulho grudar certinho Tem 10 anos que eu dou um rolê na chapa inteira Duvido Se eu grudar certinho Porque você fica correndo na minha cara inteira assim ó Olha o coronado grudando Ah nem colou Nem colou Vou colar pra tirar Vamos comer aqui Já já vai ter Já deu Põe em cima Aí fica Aí fica Igual cone de festa de aniversário Nervoso Mano demorou Tô com você Tô com você Saímos do banheiro com ele tudo preparado Me preparei Vai virar um unicorn Se preparou para o grande Viu A gente se preparou para o grande evento E agora coronado A gente vai pegar uma casquinha Que eu quero muito uma casquinha agora nesse exato momento Você quer? Você não quer nem comer a casquinha né Eu quero A minha eu quero Agora a sua eu quero ver você na terra Tipo assim Você acha que a brava se eu formar a sua também? Tá louco? Nem tá Não eu ganhei É não Eu ganhei? Mas dá pra abraçar Não Eu já tô te dando o seu presente Eu já te dei Mas acho tão legal você me dar de presente Não Tô de boa né Aqui ó Pode ser aqui Aqui né então Pode ser aqui Então vai então Aqui vai Pode ser aqui? Não então vai então Mano Não 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 é na frente da mulher mano Eu quero dar umas bombidinhas Mano Aqui Aqui Uma casquinha Eu preciso de duas casquinhas Vista, baunilha e chocolate Você quer do que? Eu quero um de baunilha Duas baunilhas O mais legal que ele vai pegar A casquinha E ele vai mesmo pagar Rapaziada Pegamos a casquinha Coronado Uma longa do mundo Aonde você quer ficar de unicórnio Coronado? Eu tô com a minha casquinha plena No meio de todo mundo ali na praça No meio de todo mundo? O que você tá sentindo mano? Unicórnio Não toma Você vai por essa? Vou Inteira Você vai colocar inteira Você não vai comprar nada Tô vendo aquela que você fez de pane Que foi melhor já Inteira não Inteira 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 Tudo isso É sério Coronado tá rolando mano Não eu tô Então você sente Não Eu não quero nem sentar Eu quero por isso No banheiro Não tô Não tô Eu tô com a casa fora da sua Sai fora Você vai colocar na minha mancada Você perdeu Vai Você vai colocar O meu tá derretendo Vem Vai Vai logo Você vai por Não Deixa eu por na sua Eu vou por então Eu tô com a sua Coronado Eu tô com vergonha Eu vou por Você é unicórnio Eu te saldo Você é unicórnio Você é unicórnio Você é unicórnio Pode pôr na cabeça Pode pôr Não Meu amor Vai Eu só Você é unicórnio Como que eu vou pôr disso agora? Não Você vai sair do bagulho e mandar no grupo Não Pega seu celular Você manda Não, eu tô sem celular Vai Coronado Eu vou te dar suas honras de pôr Põe em cima pra parar certinho Pra parar Em cima E te vetando Pronto Feliz aniversário Feliz aniversário Coronado Agora tira a thumb equilibrada Que eu vou no banheiro desse jeito Equilibrando assim ó Vai Feliz aniversário Mano eu vou cantar parabéns pra você Eu vou cantar parabéns Em 3 2 1 Coronado Coloca só um bom bagulho de Feliz aniversário Viada Eu vou cantar parabéns Tá na minha cara Mano eu vou cantar parabéns Não Eu vou cantar parabéns Vamos cantar aí Andando Então vai então Coloca na cabeça Não mas eu vou segurando Aham Só pega o guardanapo Ou você leva a sacola Eu levo a sacola Então vai Viada a boca não se não é feito Calma Como que tá a minha cara? Tá desse jeito Olha aqui Mas como que eu vou olhar? Você virou um zê meu ver? Vem que eu vou fumar só bagunça E vai limpando todo o chão do Burger King Tá vendo como você dá trabalho? Mano é bagunça Não Vendo eu tô tudo Eu tô pingando Eu não sei como tá a minha cara Mas eu tô sentindo escorrer aqui ó No meio da minha testa Tá bem no meio dessa testa E tá todo mundo limpando nós com Tipo quem que é esse idiota? Aniversário dele É meu aniversário gente Uhuuu Não vai andando Hã? Vamos andando e cantando até o banheiro Em direção ao banheiro Não vai cantando Não o bagulho tá entrando dentro dos meus olhos Só que segura aqui Não O bagulho tá entrando dentro dos meus olhos Ó esse aqui é o que você vai levar Eu vou levar Isso eu vou segurando Mas vai pro banheiro cantando Socorro Da senhora Qual que você faz aqui de bagulho segurando nada? Eu? Vendo minha cara tá escorrendo casquinha dentro do meu olho Você não tá entendendo Você vai levar a sacola? Não Você vai levar a casquinha na cabeça Não eu levo a câmera E a casquinha na cabeça É Coronado tá pago hein Paguei a frente Pagou E eu limpei toda a bagunça que a gente fez Até porque Mano Tipo assim Deixar a bagunça no bagulho que a gente fez ali Nada nada Mas mano foi legal pra caramba Eu tô tendo que escorrer na minha cara Como eu estou Mano você tem que ir Vai no banheiro pra você ver sua cabeça mano Tá muito? Vai te levar uma alvada mano E você nem canta meus parabéns Mano nós vai cantar Agora Em 3 2 1 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Esse aqui é seu chapéuzinho Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Mano olha aqui do jeito que você tá coronado Não 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 olha o jeito que você tá colocando na cabeça Eu tava desse jeito aqui? Tava Tipo um chifrudo Tipo unicórnio Ela tá tudo não é pra mim Pode jogar agora Mano Como se eu fosse um idiota Mano Feliz aniversário coronado Eu espero ser Obrigado Foi lindo esse aniversário Diferente Passando ideia de ter essa vergonha Foi diferente Foi diferente de tudo Mas foi legal gostei Mano brabíssimo Agora se lava Toma um banho Meu amigo Velho Você nunca mais vai poder entrar nesse shopping na vida Não Já que ele chegou Ele ainda tomou um segurando Ele falou Não né Nem vai gravar Ele falou assim Ele falou bem assim Meu amigo Celso Olá Você tá tipo brabo? Mano Você tá brabo moço? Tem que conversar Dá nos parabéns Uhuh Mano Celso Cara que ele fez Nada que eu Nada vai ser expuso O shopping Rapaziada Você não viu Ah ele gravou mesmo? É? Não é chapéu fazer aniversário mesmo Mas então é isso rapaziada Vou deixar esse videozão por aqui Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não foi inscrito e demorou Valeu Falou Eu quero ir Pelo amigas Meu Deus É louco 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 É louco